Música Havia uma terra chamada ali Lugar onde o povo cultivava um campo de lentilhas E toda a cidade trabalhava junto ali Sonhando em ver os campos sustentar suas famílias E sempre quando o campo estava pronto pra colheita Os inimigos vinham e atacavam de repente Pois eram os gigantes e temidos filisteis Assolavam o povo de Deus Matavam e roubavam sem temor Até que um dia um valente ali apareceu Cheio do Espírito de Deus Em meio àquele campo assim Pra dor Eu sou o Samar Meu campo de lentilha eu vou defender Os filhos teus aqui agora vão morrer Já chega de vergonha e de sofrimento Eu sou o Samar Valente de Davi, o rei de Israel A força do meu braço vem do Deus dos céus É hoje que o Senhor nos dá o livramento Vão cair por terra todos inimigos Porque nessa guerra Deus está comigo Vai pro fio da espada quem usar tocar Na minha família É nossa colheita e ninguém vai roubar É nosso sustento e ninguém vai tomar A partir de hoje ninguém mais destrói Meu campo de lentilha E hoje essa história se repete em sua vida As placas da vergonha estão sempre em sua estrada O mal aos poucos tem entrado em sua família Do campo de lentilha não lhe resta quase nada E quando os seus sonhos estão quase acontecendo Os inimigos entram pra roubar a esperança E antes que você comece a sua colheira Chegam e destrói toda a ceifa Te obrigando a se conformar Eu creio que essa história não vai mais se repetir Pois hoje o Senhor te trouxe aqui Chegou a hora de você pra dar Eu sou o Samar Meu campo de lentilha eu vou defender Os filhos teus aqui agora vão morrer Já chega de vergonha e de sofrimento Eu sou o Samar Valente de Davi, o rei de Israel A força do meu braço vem do Deus dos céus É hoje que o Senhor nos dá o livramento Vão cair por terra A todos inimigos Porque nessa guerra Deus está comigo Vai pro fio da espada Quem usar tocar na minha família É nossa colheita e ninguém vai roubar É nosso sustento e ninguém vai tomar A partir de hoje ninguém mais destrói Meu campo de lentilha A partir de hoje ninguém mais destrói Meu campo de lentilha